O nosso grande desafio como material de construção é que um cliente muito ousado, que adora obra e reforma, reforma três vezes na vida. Então, o nosso desafio não é fidelizar o cliente, é fidelizar o cliente durante a jornada de compra, porque, possivelmente, a próxima jornada dele, a exceção de manutenções, vai ser daqui a 15, 20 anos. Então, é uma cadeia, uma lógica de compra muito distinta, com desafios muito grandes. Primeiro, porque empenha um orçamento muito grande. Quando a pessoa se planeja para construir ou reformar, é um planejamento de longo prazo. Então, quando se pensa em obra e reforma, e acontece a primeira compra, a nossa estimativa é que, pelo menos, há seis meses, de seis a quatro meses, essa pessoa já está planejando, já está se inspirando, já está captando no mercado fontes de inspiração, de seleção de produtos, de seleção de possíveis lojas, condições de pagamento. Então, é um processo bastante complexo e não linear.